Fala galera da net, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de Forming Valley É pra gente assistir aqui e eu tô com esses olhos... Ah, eu não gosto disso agora desses olhos não, mas enfim Ele tá aí, deixa ele, né velho? Vamos colocar aqui nossas armaduras de volta Pra gente ficar protegidos e vamos voltar com a HUD e com o mapa Tá aí ó, pronto, como eu falei pra gente coletar e ver quanto é que dá A gente já tá com 13 mil, porque o que eu tenho que andar pra viver? Aqui ó, eu caí em cima e estraguei um Mas tudo bem, vamos lá, vamos coletar isso aqui e eu já tenho, tá? Já consegui coletar É... As flores, já troquei, já tô com 50 peques de semente de novo, vou botar aqui Já tenho 10 sobranças no meio, 10 ou 9 Pra gente colocar, vamos ver quanto é que dá isso aqui, né? E além disso, agora é o seguinte, eu tenho que ver se eu já tenho madeira suficiente Senão vou ter que colocar madeira nesse episódio pra gente contratar a loja geral Por quê? Porque aí eu vou querer É... com a loja geral, comprar outras sementes, experimentar outras sementes, né? Então... Tipo... Eu não pretendo... Eu vou ter que analisar direitinho porque o que acontece? A gente tá no dia 12, vou plantar hoje, no dia 17 eu devo ter isso aqui pronto para... É... coletar de novo e plantar mais alguma outra coisa Então eu vou ter que ver o que eu vou plantar Pra ganhar dinheiro Não é verdade? Vamos lá, calma que a gente vai... Eu acho que vai dar bastante dinheiro, cara, isso aqui Porque vai ter muito PEC, velho Serinho Vamos lá, coletando Gente, eu peço desculpas, tá? No último episódio ele ficou menor do que o normal Por quê? Porque realmente, velho É aquela história Eu... eu tava... eu tô clicando muito Eu uso o botão que é aquela vírgula que o americano usa Que fica em cima Chama de... eu acho que é apóstrofe, né? E ela fica perto do F1, perto do 1 E aí às vezes eu clico sem querer, velho E aí eu não observo lá em cima o marcadorzinho que ele deixa de ficar aceso, né? Em vermelho do Fraps E aí com isso paro de gravar, velho Eu tenho que ter muito cuidado mais... Bem mais cuidado com isso, tá, pessoal? Então eu tô sempre agora olhando pra lá Pra evitar que aconteça isso Porque eu quero que seja o episódio, como já falei a vocês A gente... é... A gente coisando direto, né? A gente gravando direto, né? Muito bem Então vamos agora também aproveitar Pra começar a regar logo isso aqui Pra não perder Não perder Não perder tempo, né, velho Até porque eu tenho aqui na loja Hoje é quinta Então eu tenho... Com certeza a loja lá tá aberta, né? Do carpinteiro Eu vou conseguir... Eu vou conseguir regar aqui e vou Ótimo, eu vou ter que comer alguma coisa Pra não... Não ter problema Deixa eu aproveitar já aqui E já ir voltando Olha quantos pecs, velho Deixa eu já pegar também a semente aqui Já deixei, ó Nove Aí cinquenta E o que é que eu vou comer, velho? Eu fiz uma carnezinha aqui Vamos comer um pouquinho dela Consigo comer outra? Consigo não Vou ficar só com uma dela Por vir das dúvidas Que pode ser que a gente precise Isso aqui a gente sempre consegue comer E também tem uma maçã Pra gente Que tem essas belhos aqui Vamos lá Vamos comer logo aqui uma belha dessa Dois Três A maçã vai também Vai E essa bichinha aqui vai E essa... Vamos depois ver como... Torno também Beleza Vamos continuar regando Eu quero logo o ferreiro, velho Pra gente fazer upgrade nesses... Upgrade nesse... É... Regador Vai aí Pegamos Vamos continuar Cara, teve um dia que eu passei O dia todo chovendo Depois que eu reguei Começou a chover Tipo, choveu até às cinco de manhã Vocês vão aparecer Eu tenho que regar de novo Aí é tenso Então a única segunda Eu vou ser que pegue um bioma Que chove, tá gente Porque um dia de chuva Como um estardio valente É maravilhoso E você não precisa regar, meu amigo E isso é muito bom Acabou Pronto Pronto Isso aí Agora a gente termina Com certeza É só plantar Então de cinco em cinco dias A gente quase que vai perder o dia todinho aqui Quando tiver com o turno Só fazendo isso Pra regar É mais rápido, tá pessoal? Aqui a gente teve que colher Teve que regar Teve que colocar lá na Na chip box Acho que é assim que chama Sei lá Calma aqui Pra gente não perder o ponto Que você vai perder o ponto Começa Que você vai altruçamento Tu e leva Eu não Ul Isso aí Eu sei Eu sei perfeito pronto agora vamos ver quanto é que eu tenho aqui de madeira que eu preciso é madeira e pedra velho eu vou colocar isso aqui mas não vou não vou plantar não tá eu não vou colocar na caixa não eu quero ver quanto é que ela deixa contar tá vamos ver aqui então a general store e desculpa aí velho porque até 5 e meia velho fechou nossa senhora só até 5 e meia bom se é até 5 e meia eu sei que eu vou precisar de madeira e de pedra isso eu sei então vou dar uma coletada aqui porque eu sei que que eu vou precisar eu sei que vou precisar porque de madeira está longe tem que colocar madeira velho bastante madeira perto de não tem não plantar madeira e pedra certo ok caladinho vamos coletar usar madeira e pedra sem falta beleza você para vender se são coisas para eu comer e para o bebê a minha tochinha beleza então agora eu vou dar um pequeno corte aqui tá porque o que interessa a gente vai crescer eu vou tá só cortando coisa então não adianta vocês verem e já volto já já beleza segura as pontas galera vamos ver quanto é que vai daquelas turnips estou aqui minerando carvão e pedra que se for precisar já são cinco e quinze ali temos treze mil e trinta e nove a pontinha redonda treze mil vamos ver para quanto vai quando der seis horas da manhã e aí a gente vai saber quanto deu até ela aquela minha é colheita do dinheiro de turnips falta um pouquinho falta um pouquinho meia hora eu já tenho as pedra suficiente onde eu achei essa caverna aqui e aí eu resolvi minerar porque eu tô precisando de ferro tá vendo aí ó tem ferro ó atenção 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 agora 39 mil ou seja 939 menos 39 da 40 940 então deu deu menos 3 da 29 26 26 mil 940 meu compadre é muita coisa sério eu vou botar aqui assim só em primeiro momento mas eu já já vim para aqui de novo tá não precisa dessa ali eu perdi opa pronto vamos botar aqui assim para isso sumir aí a gente poder minerar aqui tranquilo né lápis lazuli nem queria deixa acabar aí ó lá embaixo tem mais tá vendo mas é o seguinte galera é eu vou parar por aqui cara porque a gente precisa ir lá agora aproveitar sem falar que eu não quero morrer aqui não né vendo vamos olhar só um pouco mais pra cá nossa muito bonito esses cogumelos cara eu quero só pegar o ferro que eu tiver aqui tá vou até pegar com essa picareta aqui para ir ser mais rápido que a pedra que a pedra já deu agora falta somente a madeira vela mas não é difícil não eu vou só aproveitar que eu tô aqui só e fechar esse stack tá gente de pedra até passar um pouquinho até passar um pouquinho mas é para poder não ficar sem eu poder subir tá ligado não está fugindo de alguma coisa como vê tá preso sem motivo sem motivo pronto opa faz um ferrinho aqui eu vim daqui foi caraca tem muita coisa galera eu tô falando eu tô caladinho Para com isso, caladinho Ali é tocha, vamos embora, vamos embora Depois a gente volta pra cá E essa é aquela mina da gente, a pessoa Eu tava nela minerando Aqui, ó Tá vendo? Cavando e pegando pedra E a gente chegou aqui Por sinal, meu cantinho tá vazio Eu vou encher ele, velho Tá, e agora a gente vai descobrir Quanto, eu sei que se não me engano são dois packs de pedra Agora eu acho que são três packs de E tem que regar também, velho Caraca, já são 11 horas, velho Nossa senhora Vamos regar Cara, eu acho que eu vou dar outro corte, velho Porque vocês já viram rega Você tá demais Deixa eu regar aqui, galera E eu volto melhor assim, beleza? Segura as contas Pronto, galera Tudo regado, tudo em ordem Vamos embora pra cá Encher logo isso aqui Tomar um pouquinho de água Porque a gente já gastou bastante água aqui Ó, não me envenenei Maravilha E vamos ver lá Peraí, deixa eu deixar logo aqui derretendo as pedras Porque eu sei que eu vou precisar delas Em forma de stone Então vamos lá 32 aqui 32 aqui Entender tudo aqui Entender tudo aqui Né? Beleza Guarda você aí A gente já viu também aqui Quanto valeu, né? O negócio Então a gente já pode Pou, pou Pou Mandar isso pra lá Opa, esse lápis azul Eu não posso guardar aqui, meu filho Otimiza a vida Caladinho Otimiza a vida Não tem pedra sobrando E agora eu vou ver de madeira Quanto é que eu preciso Se eu tiver, meu amigo Vai ser ótimo Vamos lá Falar com o caboclo Opa, mais um aqui Que isso, velho Ih, não deu nada Deu não, é? Tem que ser que a piqueira de ferro Vamos falar com ele Beleza? Shopping Então aqui eu quero a General Store São 64 São 192 Dão 3 packs de madeira Exatamente 3 packs de madeira Exatamente Ok 3 packs de madeira Eu não sei se eu tenho Mas por via das dúvidas Eu acho que eu vou logo Pegar mais algumas aqui Só pra garantir Eu acho que não tem que ser igual a madeira Eu acredito que não precisa ser da mesma Igual Quanta coisa Vamos lá Gold é gold Vamos meter as canas de açúcar Pra gente ganhar Mais Do aqui, do aqui Ganhar mais gold, né? Já que a gente consegue vender Nossa Aí não Aí não Aí não, meu filho Ficou aqui alguma coisa? No Ficou aqui alguma coisa? No Ok Então agora é aqui E eu tenho que coletar flor, velho Eu preciso ter flor Pra plantar de novo Essas tônicos aqui O que eu vou fazer é o offline, né? Mas eu quero só botar esse prédio aqui agora E foi dia Eita caramba Foi dia sete, não foi? Não Dia doze Eu acho que a gente coletou Eu acho que foi doze, velho Não tenho certeza absoluta Que não acho que foi doze Bom, vamos lá São três peques de madeira Vamos ver quanto é que eu tenho de madeira aqui Vou botar pra vender essa cana Mas não vende não, meu filho Vende essas pedras aqui Pronto Vamos ver de madeira quanto é que eu tenho aqui Né? Então seria três peques Tenho um peque de madeira Mais meio peque Eu não quero gastar essa aqui não Essa aqui eu gasto Sem problema Um, dois Falta meio peque de madeira Meio peque de madeira Sessenta e um Sessenta e quatro Quase Quase não Já deu Aliás, que quase Ok, vou pegar madeira então Bota só meio peque de madeira Galera Ixi, estaremos Prontos É, não tá indo isso Então vai ter que ir você Mas será que agora vai? Foi não Então vamos andando de boa Já fechou a loja Já não pego mais hoje Já fechou a loja Eu vou matar um Matar um pouquinho ali Porque a gente tem uma carne crua dele Ela também sacia Eu não consigo comer Muita não Mas Acho que uma Ou duas Eu consigo comer Vamos ver Uma foi Duas Tá bom Ok, vamos lá então Aqui agora na madeira Né Deixa eu botar isso aqui Pra gente ir vendo Quanta gente tá pegando Já que eu preciso de Preciso completar esse pack Preciso de 32 Ah, já estamos em 40 Ok 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 Aqui sim Vamos lá A gente não consegue mais hoje Né Não tem problema não Vamos aqui agora Ainda bem que eu subi dois Tá vendo Vai acabando aí Ok 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 Pronto Pronto Conseguimos Perfeito Conseguimos 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 Tranquilo 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 Então amanhã a gente já compra Vou aproveitar pra Vai nascer Vou matar esse porquinho aqui também logo né Vídeo de Maria Galinha zumbi E o zumbi Vamos embora Vamos embora Vamos dormir Vamos dormir se não a gente se lasca É ali É ali Nossa tem um creeper ali velho Que nível tá nessa nossa espada Nível 3 Eu já poderia botar algumas coisas nela velho Não Nossa senhora velho Essa foi fogo Vamos Depois eu volto pra arrumar isso aqui Não destrui a casa É pelo menos isso Tá bom Vamos dormir Que o negócio tá preto aqui Só vou aproveitar pra botar aqui algumas coisas pra vender Que é isso Só tem isso pra vender Só Pega tempo no caladinho Dorme que é melhor Vamos lá Pronto Ainda bem que não viu aranha velho Tô sem telhada ainda Ai 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 Beleza amanheceu Amanheceu o dia Mais pedras pra gente guardar aqui Mais pedra Mais pedra E mais pedra Ok Fica aí minha feira guardadinha Enquanto eu vou agora derreter isso aqui Tá São 8 né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O que eu tô tentando fazer É a melhor maneira possível Um enderman ali velho Eu é que não vou arriscar Bater nele Nossa quanta coisa pra Nossa senhora Arrumar o velho inventário Que a gente tem que enregar as coisas Tá Nossa pera Eu vou usar ela Pera aí Cadê aqui Saplings Vamos pra lá Você Vai pra cá E você vai pra cá Aqui Vai você pra lá Vai você pra lá Você pra lá Aqui vai você pra cá Você fica aí E aqui eu tenho agora 1, 2, 3 Tá certo Você vai pra aí Você vai pra aí Ok Flint Você Você Stick Não você nem não Você aqui Rápido velho Tenho que enregar Isso aqui logo Galera Vou enregar E volto de novo Pra gente comprar lá de uma vez Segura as pontas Pronto galera Já estou alimentado Tô com tudo Tá aqui Tá aqui a pedra Vamos embora Vamos lá Vamos comprar Onde é a machada E eu tô Velho Velho Eu não deixo passar dinheiro não Cadê ele Não Hoje é sábado Galera Galera Sábado não tem Velho Sábado ele não funciona Velho A gente vai ter que ver isso hoje Vou dar o Corte aqui E volto De manhã Do domingo Vai comprar Segura Segura Vai ter Vai ter Negócio Pra coletar Segura As pontas Galera A gente volta Daqui a pouco Então galera Domingo A loja ainda não abriu Mas 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 Está chovendo Meu filho Ou seja Eu não preciso Regar Cadê ali E olha só 46 46 Cadê Uma chadinha 46 47 48 49 50 57 E pouca Da manhã Vamos aliviar Inventário Não vou precisar Regar Aí Já temos As 50 Meu amigo Isso é pra vender Isso é pra vender Isso é pra vender E esse ponto É pra vender Isso aqui eu consigo vender Mas eu não vou vender agora não Achei quieto Opa Eu também achei uma árvore nova Essa daqui Maple sapling Aí vem essa aqui Essa maple wood Quero ver o que eu faço Ah gostei Vou usar ela Gostei Agora o que acontece Na parte de cima Assim Fazer um contorno Aqui Prevendo É que eu vou botar a escada Né É Esse episódio É mais proveitoso Né galera Beleza Onde é que eu posso botar a escada Pode ser aqui É Eu como vou trabalhar Com a escada É Na parede Porque senão a gente fica sem espaço Né Tanto em cima quanto embaixo Será que vai dar Meu Deus Aí é muito bom Nossa Deu velho Perfeito Perfeito E Exclusivamente aqui Para a marca Coloca a escada Eu vou botar isso Certo Ok 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 Que ela Deu meu filho Enquanto ainda está aí Vamos ver aqui Agora Se tem uma madeira Escura Essa Esprusse Eu acho que Vamos ver Essa Esprusse Pronto Beleza E agora As flores A gente Guarda Ok Vamos subir aqui Só para dar uma olhadinha aqui em cima Perfeito 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 Pronto Tá ok Dez e pouco A loja já abriu Tá bom Não deixa assim mesmo Que maravilha Não precisa regar Nossa senhora E aí a gente vai comer um pouquinho Disse aqui agora Pronto E vamos tomar água Mais um Mais um Mais um Mais outro E vamos lá Cadê ele aqui Vou comprar meu filho agora General Store Vem cá Shop General Store Buy Agora sim Olha como ela é grande Olha para aí A entrada dela é aí Eu estou pensando em colocar ela aqui Aqui Seria o seguinte Vamos lá Um Um Dois Olha aqui Um Dois Três Um espaço E outro espaço Vamos ver se fica legal Ah Só pegou um pouquinho aqui Se a gente consegue arrumar Facinho E a entrada é ali na frente A entrada é aqui A entrada é aqui É aqui Então meu amigo Shift Right Click Vai lá doutor Constrói aí meu filho Vai embora Está preso Está preso Você consegue Vá 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 Cadê aqui Não Cadê ele Vá Esse Começou a construção Uh É isso aí galera Opa Então pronto galera É isso aí É A gente volta então no próximo episódio Quando Esse Essa plantação estiver ok Tá Talvez não quando ela estiver ok Por quê Eu vou tentar minerar mais Vamos ver Ou quando ela estiver ok Ou quando ela estiver Já estiver colhida e plantada De novo Que a gente já tem R$150 pronta para isso Beleza Então eu espero que vocês tenham curtido Um abração Obrigado E aproveitando a chuva Bom demais meu filho Fui